O acampamento e as plantas Em um dia ensolarado, um grupo de alunos da escola Domingos de Araújo pegaram ônibus e felizes foram acampar na floresta. Rafael, um dos meninos, subiu em uma árvore e acabou caindo. Ficou todo ralado, ardendo muito e chorando bastante. Os amigos foram correndo e chamaram o monitor. Calma, crianças! Vamos pegar o Rafael, levar à beira do rio, lavar o machucado e encontrar plantas medicinais para curá-lo. Achei a babosa. Ela é cicatrizante. Amassa a planta, sai um caldo e espalha na pele. Achei o alecrim, mas ele não vai servir. Ele cura tosse, bronquite, asma, entre outras doenças. Vão todos à beira do rio. Olha, aqui está o hortelã. Ele pode ajudar a passar a dor. Amassa a folha e coloca no machucado. Pessoal, achei a erva cidreira. Vamos fazer um chá para acalmá-lo? Mas temos que tomar cuidado. Suas folhas cortam. O Rafael está com febre. Façamos uma compressa de arnica. Ela serve para febres, viroses e resfriados. Que legal! Aqui está o boldo. Mas ele só serve para o estômago e o fígado. Pessoal, vamos fazer um chá gelado de erva doce? Ela nos ajuda a emagrecer. Muito bem, garotos. Vamos embora. Vocês cuidaram muito bem do Rafael. Ele já está pronto para ouvir. Agora é só ensiná-los sobre as ervas medicinais. Como são úteis e fazem bem a nossa saúde. Cuidado para não cair de novo, Rafael. O Fim de Semana Passa tão depressa, vem aproveitar Larga da caneta, esquece a caderneta, agora vem brincar Por que a dona escola Não tá nem dando bola Sábado e domingo andam insistindo ele em namorar Canta, dança No fim de semana Nós não vamos trabalhar Canta, dança Estudar é claro Mas tem hora pra parar E aqui tem segunda Tem obrigação